Gente, agora eu quero falar daquela sessão polêmica da Câmara de Vereadores lá de Jataizinho, aquela sessão híbrida, meio presencial, meio online. Os vereadores discutiram lá o reajuste dos próprios salários. Mas, afinal, isso é legal? É ilegal? O que dá para a gente abordar no aspecto da moralidade sobre isso? Dois vereadores participaram dessa sessão por meio do celular online, nas areias de Balneário Camboriú. Quem é que não queria estar na praia tomando uma, né? Uma o quê, Fernando? Uma cervejinha? Tomando uma água, uma caipirinha? Não interessa. Você está lá, bonitão, votando o reajuste do teu próprio salário. Mas nós convidamos um especialista na matéria para falar sobre esse assunto, que é o meu amigo, doutor Nilson Paulo da Silva, professor e advogado. Nilson, muito bom dia, prazer em recebê-lo aqui de novo. Bom dia, Fernando, bom dia também a todos que estão acompanhando o Jornal Primeira Hora, né? Agora mais cedo, né, Fernando? Mais cedo, estamos pulando mais cedo. Mas seis e meia também já tem sol, já está bem claro, né? Enquanto não volta aí o horário de verão, o sol aí bem mais cedo também. Exatamente. Nilson, vamos começar sobre o aspecto da convocação dessa sessão extraordinária, em período de recesso legislativo. É legal? O presidente pode fazer isso? Bom, geralmente o mês de janeiro é o mês do recesso. O que é o mês do recesso? Não existem sessões da Câmara. A Câmara está funcionando administrativamente, mas as sessões estão suspensas no mês de janeiro. E o presidente é quem faz a coordenação da Câmara, não é? Havendo uma matéria que exija a presença ou a instalação de uma sessão, sem sombra de dúvidas, isto é legal. Há necessidade de verificar a norma de cada Câmara. Cada município, cada Câmara tem um regimento interno, tem uma lei orgânica que disciplina essa situação. Regra geral, é possível fazer a convocação. E ele fez. E ele fez a convocação. Só que aí tinha vereador que não estava presente na cidade. Agora, uma coisa que é legal você explicar, que a gente conversava ontem para tratar do assunto, é a questão da sessão solene. Porque na pandemia, né, Nilson? Perfeito. Virou quase que um padrão se fazer reuniões, encontros, sessões online. Mas foi convocada uma sessão solene. Explica para o nosso telespectador como é que funciona isso. Muito bem. Fernando, se o nosso telespectador também imaginar o seguinte, até 2020, portanto, antes da pandemia, ninguém imaginava em fazer sessões fora do recinto da Câmara. Nem vereadores, nem juízes, muito menos o Supremo Tribunal Federal. Até 2020, todo mundo obrigatoriamente precisava comparecer às dependências da Câmara. E, para comparecer às dependências da Câmara, cada Câmara tem ali também no seu regimento uma normatização do comportamento, do vestimento do vereador. Algumas câmaras, inclusive, trazem para a mulher vestido ou saia, não se usa calça comprida e tal. Enfim, por qual razão, Fernando? O vereador pertence a um poder constituinte do nosso sistema democrático. É o poder legislativo. O poder legislativo, portanto, quando reúne para as sessões, esta sessão é uma sessão solene. Ela exige alguns rigores. O que aconteceu a partir de 2020? Nós, com a pandemia, todo mundo ficou preso, afastado socialmente, e as câmaras precisavam funcionar. Qual foi a solução? A solução foi criar as sessões remotas. Portanto, o vereador poderia participar, não estando presente. Houve toda uma organização tecnológica e o vereador, portanto, participou à distância. E o que isto exigiu? Exigiu e continua exigindo que a participação do parlamentar, ela se dê numa condição como se ele estivesse presente, principalmente no seu porte, na sua conduta de roupa ou de ambiente, para participar, portanto, a sessão da Câmara, ela sempre será uma sessão solene. Perfeito. Bom, Nilson, aqui a gente está vendo as imagens e um outro aspecto que eu queria abordar com você é a explicação, a diferença entre reajuste e aumento. Porque, comentei várias vezes aqui, que não se pode dar aumento para si mesmo. Não se pode legislar em causa própria. Mas e a correção monetária? Qual que é a diferença? Porque o que eles estão discutindo é essa correção, né? Perfeito. É esse reajuste. Às vezes a gente fala um impulso, né? Aumenta. Ah, teve aumento de salário. Mas falar corretamente é correção monetária. O que a lei diz a respeito de correção e aumento? Perfeito, Fernando. O que ocorre é o seguinte. Uma Câmara ou uma sessão legislativa, durante o período, ele não pode ampliar o valor do subsídio. O salário do vereador é chamado de subsídio. Muito bem. Esse subsídio, ele precisa ser fixado pela legislatura anterior. Os atuais vereadores que têm mandato até 2024, 23, 24, eles precisam organizar, eles precisam fixar o subsídio para a próxima legislatura. Perfeito. Quando eles fixarem este subsídio, eles vão também estabelecer se o subsídio será fixo durante quatro anos ou se o subsídio terá as correções inflacionárias dos quatro anos. Perfeito. Isto ocorrendo a cada ano, analisa qual foi a inflação e aplica, sem nenhum problema, a Câmara se reúne e aplica a correção inflacionária. Agora, vamos imaginar o seguinte, que qualquer Câmara fixou subsídio de R$ 2.000 para a futura legislatura. A futura legislatura pode passar para R$ 2.500? R$ 2.000, não. Por quê? Porque aí nós teríamos uma alteração do subsídio. E isto não é possível. O que é possível? Apenas a aplicação do reajuste da inflação. Perfeito. Isso tem que ficar muito claro. Agora, o Ministério Público instaurou um procedimento, Nilson. O que tem aí de, digamos, que pode gerar uma discussão, que pode gerar alguma irregularidade nesse contexto que a gente está falando? Muito bem. Na situação ali de Jataizinho, parece que está muito claro que o que ocorreu ali foi a aplicação inflacionária. A aplicação inflacionária, a regra geral, está tranquila. Precisa verificar se a lei deles também permitia esta aplicação. Neste ponto, me parece que não há nenhum problema. E a participação dos vereadores lá da praia, lá da areia, como aparece embaixo do guarda-sol? Bom, aqui também precisa ser analisado o que é que estabelece o regimento interno, a lei orgânica do município sobre a participação de cada vereador nessa sessão solene. Se exige que ele esteja de camisa, de gravata, de blazer, mas isto precisa verificar se existe uma legislação no município. Nunca podemos esquecer que essa sessão é solene. Então, precisa estar em um ambiente que não tenha barulho, que não tenha interferências externas, que ele possa fixar no conteúdo que está sendo analisado ali. Então, ainda nós vamos ter aqui que fazer várias análises. Em princípio, deveria estar em um outro ambiente. Pode estar em Camboriú, pode estar em São Paulo, pode estar em Londres, não há nenhum problema. Mas num local em que permita que ele possa estar focado na sessão. Aqui, ele pode estar focado na sessão, mas também tem vários elementos aqui que pode tirar... Aqui, está olhando do lado e tal, que tira a atenção do vereador. E, portanto, o vereador está criando leis e há necessidade de um ambiente adequado. Perfeito. Só para a gente encerrar. Vamos admitir que no regimento da Câmara de Vereadores tenha esse dispositivo que você comentou. É uma sanção, é uma infração grave, eventualmente, a priori, seria uma infração grave fazer uma coisa dessas? Ou pode ter juiz que fala assim, não, isso aqui vai depender muito da interpretação do juiz, num futuro, eventual julgamento? Se não tiver nenhuma norma que discipline a possibilidade e a forma... Não, eu também não vejo nenhuma situação gravíssima. Primeiro, estão em recesso. Não tinha a obrigatoriedade de estar no município, não é? Estão em recesso, foram convocados, precisa verificar se foi imediatamente também a convocação. Não dá tempo, às vezes está na Praia de Cabo Rio, mas está em um alojamento distante da praia. Então, há necessidade de verificar a situação, mas não vejo, em princípio, que seja uma situação grave. Mas precisa ser analisado. Perfeito. Doutor Nilson, obrigado mais uma vez pela contribuição ao nosso programa. Um abraço a todos. Bom dia, até a próxima. Professor Nilson Paulo dando uma verdadeira aula, explicando o que efetivamente pode acontecer com a situação de Jataizinho. Teve outras câmaras de vereadores por aí que também deram aumento. Não foi reajuste, teve câmara que deu aumento de subsídio. E isso é um assunto para outros programas.